Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem? Responde aí nos comentários nesses dias difíceis, né? Mas Eu espero que vocês estejam muito, muito, muito... É, eu quero mostrar pra vocês hoje coisas de filhos. Não, só umas três coisinhas que filhos fazem. Gente, é demais, viu? Eu encabulo. Se esse vídeo conseguir muitos likes, eu vou fazer a segunda parte. Isso aí que você ouviu, segunda parte. Vamos pro vídeo. Para, chega de razão! Quando a gente tá dormindo e acorda com certos barulhinhos, com certos passinhos, sabe? Aí vocês escutam só, prestem atenção no que que acontece. Filho! Filho! Vem cá! Anda! Você levantou? Hum... Você já levantou? Aham... Quanto já é? Quase oito horas! Já acordei! Não é possível que você não vai levantar hoje tão cedo! Acordei! Eu tô levantando já! Agora ainda há meio dia e você não levantou ainda! E vamos arrumar pra igreja! Tô arrumando agora! Tá bom! Tô esperando! Tá bom, mamãe! Tô arrumando! Levanta, levanta! Vamos! Vai arrumar! Tá! Tô levantando! Vai arrumar! Tudo bem! Tô te esperando! Não! Já vou! Isso, isso, isso! Se você gostou, dê um like, compartilhe, comente, mostre entre seus amigos, quem você quiser! Gente, ó, muito obrigado! Deus abençoe a sua vida! Sempre, sempre, sempre! Ore, ore, leia a Bíblia e fique com Deus!